Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje esteja Alanios aqui com você. Esteja Alanios. Alanios no palco, velho, ó. Vai roubar uma alma lá, ó. Eu sou o Smine lá, com atração, com público e tudo, ó que bonito. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios, roubador de alma, porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat 11. Cara, não para de pipocar novidades agora que eles mostraram o gameplay dos personagens, né? Fujim, Shiva, Robocop. E hoje, cara, eles liberaram aí, data da gravação, tá? Porque esse vídeo está saindo no sabadão. Eles liberaram um compilado de Stage Fatalities, para a gente poder dar uma conferida aí. Inclusive, nós tivemos algumas revelações aí relacionadas ao Robocop com skins. Olha aí que a gente tinha comentado no nosso vídeo passado. A gente vai mencionar isso aí também. E não para por aí, cara. Porque além dessa demonstração dos Stage Fatalities aí, nós tivemos também brutalidades do Robocop aparecendo na internet. Meus amigos, o negócio está insano demais, cara. Eu estou ficando cada vez mais animado com esse robozão. Mas antes de continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está em cima de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative aí para poder ficar esperto. E vem com a gente. Olha o Alanios de olho em vocês aí, ó. No fundo da alma. Então ativem o sininho, deixem o like e sigam a gente na nossa plataforma roxa de lives, meus amigos. Está o link aqui embaixo no comentário fixado aí para vocês, entendeu? Clica lá, abra a plataforma roxa, vai no coraçãozinho, clica nele para você seguir a gente e você não vai perder nada. Porque neste sabadão tem live de Mortal Kombat 11 para vocês. Então bora lá, espero todos vocês. Olha a alma. Mas é isso aí, minha gente. O Alanios, eu vou mudar a nossa perspectiva de tela agora para a gente poder conferir esse trailer dos Stage Fatalities juntos aqui, entendeu? Para a gente poder reagir aqui e depois debater um pouco a respeito disso. Vamos lá. E cá estamos com o trailer já devidamente pausado. Sem mais delongas, taca ali o play, meus amigos. Só um dos ganchos. Stage Fatalities. Arr. Olha aí, Robocop sem máscara, Lance. Sem máscara, cara. A gente tinha comentado... Arr, back. Olha que legal. Cara, eu achei muito louco o lance do ver a gente estar voltando. Sim. Com o cara, sabe? Esse compilado ficou bem legal. Eles mostraram algumas coisas bem interessantes, né? Mostraram a variação ali, uma mudança no Deadpool. Mostraram a possibilidade do Robocop vir sem o capacete, né? A gente tinha comentado a respeito disso, né? Que poderia ser uma das skins e tá lá lá. Exatamente, cara. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, Lennox, é que será que ele sem capacete vai ser de fato a quarta skin ou vai ser um gear? Porque eu fico pensando aqui, se for apenas ele sem a máscara, quais serão as outras variações dessa skin dele? Porque senão vai ficar muito parecido com a primeira, saca? Com ele com o capacete. Ó, o que eu consigo imaginar é o seguinte. Ele com o capacete, ele com o capacete e a armadura tudo ferrada que a gente já viu, ele sem a máscara e aquela do Sector, né? O Cyber Linkway lá do MK3. Em cima disso, a gente tem mudança de cor. Então, provavelmente, eles vão colocar cores pra referenciar o Robocop, a última versão que saiu. Sim. Mas, provavelmente, não vai ter skin dele. É o que me ocorre, cara. Também pensei nisso agora, porque a gente tinha comentado a possibilidade deles colocarem a quarta skin como sendo desse Robocop mais novo, né? Mas, pelo jeito, não vai acontecer. Eles vão se manter ali nas raízes mesmo do Robocop da década de 90 e tudo. Então, eu acho que o máximo de referência que a gente vai ter, como o Alanis comentou, é só a skin dele toda preta mesmo ali, pra poder fazer aquela ligação bem de leve com o filme do Padilha, saca? E ficou muito legal. A gente tava até conversando sobre essa questão dos State Fatalities, como é que eles podem ocorrer aí. A gente vê que é todo mundo dando gancho, óbvio, né? Natural. Diferente do State Fatality lá da fase de campeonatos, né? Que a gente tá acostumado a ver. Que a gente vê a Shiva levantando uma mão lá, pegando o Fliperame e tacando no cara depois e tal. A gente deve fazer o comando do State Fatality, o personagem vai lá, pega o Fliperame e taca. Isso que a gente tava pensando, né? Tomara que eles coloquem... Eu não acredito que eles vão fazer dessa forma, tá? Mas eu gostaria que eles fizessem. Um comando único de State Fatality pra todo mundo, cara. Não precisa ser um comando diferente pra cada personagem de um negócio que você vai fazer com todo mundo. Que é a mesma coisa, entendeu? Só muda a skin do personagem, digamos assim. Sim, me corrija se eu tiver errado, mas no Mortal 10 era assim, né? Você tinha alguns comandos que eram gerais pra todo mundo, né? Eu lembro que o Faction Kill tinha esse lance que era o mesmo comando pra todo mundo, né? Isso. O Faction Kill era. O State Fatality era também, se eu não tô errado. É, o State Fatality eu não me lembro, cara. Eu acho que era diferente pros personagens, sim. Mas a galera corrija a gente nos comentários. O pessoal se lembra. O pessoal é ávido com essas coisas. Eu lembro que a mudança era na fase, mas não no que você tinha que fazer. Me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Então eu acho que dá pra fazer, sabe? Um negócio padrão pra todo mundo. Todo mundo faz a mesma sequência. E também que venham desbloqueados já, né? Por favor. Por favor. A gente tava até conversando sobre isso, mas será que vai vir desbloqueado já pra todo mundo? A gente vai ter que fazer alguma coisa pra desbloquear, jogar uma torre e tal? Mas não, eu acredito que eles já vão trazer free mesmo, igual eles falaram lá, colocaram lá embaixo, né? Os conteúdos de graça que vão vir no Aftermath, que você não precisa comprar. São os State Fatalities, os Friendships e tudo mais. Então, eu acredito que o comando já venha disponível lá pro personagem pra gente. Assim como os Friendships também virão. Não faz sentido. E por que a gente levantou esse assunto aqui de desbloquear ou não? Porque a gente viu que quando a gente começa a jogar Mortal Kombat, você instala a primeira vez na sua conta, o segundo Fatality dos personagens não tá desbloqueado. Você tem que desbloquear ele sabendo o comando ou descobrir ele na torre. Tem uma outra forma, que é você fazendo Easy Fatality duas vezes daquele Fatality. De qualquer forma, não vem desbloqueado, né? Pois é, então por isso que a gente levantou esse ponto. Será mesmo que eles vão deixar desbloquear já direto? Mas deve, não faz sentido eles não deixarem agora. Essa parte de finalizações, assim, de você ter que descobrir, eu acho que já passou. Eu acho que eles têm que focar em outras coisas agora. Mas não para por aí, meu querido Alanios, porque nós tivemos mais um vídeo também, meu amigo, mostrando agora o nosso querido Robocop fazendo miséria. Miséria mesmo. Miséria mesmo, porque eles mostraram dois Brutalities do personagem que, galera, olha, eu tô curtindo demais esse Robozão. Os dois são uma referência clara aos filmes do Robocop, entendeu? A gente ainda vai fazer, eu até cometei com a Alanis antes de gravar, um vídeo reunindo só as referências do Robocop que apareceram apenas nesses trailers que ele teve e nesse Brutality também, que já são muitas, cara. Diversas, assim. A galera mesmo mais nova que está no nosso canal aqui, que pode não conhecer o personagem e tudo assim. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco mais do Robocop com essas referências, entendeu? O primeiro, Alanios, é o que ele pega a pistola, fuzila a fruta ali igual um louco, rapaz. Que é a mesma coisa que acontece com ele no filme, o Alex Murphy, antes dele se tornar o Robocop. Como se não bastasse, ele ainda vai pra cima do cara, prende a mão dele com um espetinho no pé que ele tem ali, dá um tiro no gravetinho ali pra poder estourar e depois ele finaliza com um tiro na jaca. Tudo isso, meus amigos, tudo isso é referência do filme. E até no final, depois que ele efetua o Brutality ali, a frase que ele diz pro personagem já caído é uma referência ao filme, cara. Que ele diz, eu preciso ir, em algum lugar tem um crime acontecendo. Que é exatamente o que ele fala no filme também, velho. É muito louco, cara. Tem muita coisa. O segundo é muito bom, eu acho muito legal porque ele meio que reproduz a mesma cena, né? Eu não vou entrar em detalhes da questão da cena, pra vocês terem o que ver lá no vídeo de referências, né? Mas ele, nesse segundo Fatality, eu acho muito legal o lance dele puxar a arma e halt, tipo, parada, né? E aí o cara levanta a mão, assim. É muito legal isso. Aí ele dá o tiro lá na pistola do cara. Ele usa a pistola pra dar um tiro na pistola, né? Ele usa a pistola dele pra desativar a pistola do cara. E aí tem outra frase, né? Que é, você é procurado, né? Vivo ou morto. E se você é procurado, o cara do Vivo ou morto, dá o gancho pra referência dele, né? Que é o That You're Alive e You're Coming With Me. Frase clássica do personagem, meus amigos. Frase muito clássica. Isso só me deixa curioso pra poder saber o que mais de Brutales eles vão colocar pro personagem, assim, que referencia o filme. Porque tem o Robocop 1 e tem o Robocop 2, que são os dois filmes que o Peter Wheeler participa. Tem o 3 também, mas já não é o Peter Wheeler mais. Então eu acredito que referências desse filme, se tiver, vão ser poucas. Porque tem material suficiente pro jogo pra eles fazerem referências desses dois primeiros filmes, entendeu? Que são os melhores, na minha opinião. Tops, assim, disparado. O 3, ele é capenguinha. Eu gostaria muito que eles fizessem também, no Robocop, cara, uma referência àquele robozão que ele enfrenta no segundo filme, velho. Aquele mafioso lá que mexe com drogas. Eu esqueci o nome dele, cara. Fugiu. Faz tanto tempo que eu não vejo. Ele é morto, né? O Robocop captura ele e eles pegam esse cara e usam ele no experimento pra poder fazer esse robozão, que vira o inimigo do Robocop no filme, depois da metade do filme, uma coisa assim. Eles podiam fazer uma referência a esse bicho também, cara. Ele é muito foda. Nossa Senhora. Acho difícil não ter. É bem provável que tenha alguma avaliação. Não é possível. Seria muito louco isso mesmo. E isso só nos resta esperar aí, cara. Pra poder saber mais do Robocop. Eles estão lançando novidades aí praticamente todos os dias, mano, sobre isso. Lançando teasers pra gente, né? Essa semana eles mostraram pra gente aí o brutal do Fudim. Agora eles mostraram do Robocop. Vamos ver o que mais eles vão mostrar, né? Além desse tease também dos stage fatalities que nós tivemos aí, cara. Tá muito foda. Ainda essa semana a gente deve ter um combat cast pra poder falar mais desses personagens, mostrar variações de torneio e tudo. A gente deve ter também, no meio do caminho, o Ed Boon liberando aí pose de vitória deles, intros e tudo mais. Só vamos esperar, né, Alan? Essa delícia, cara. Com certeza. E não percam também os próximos vídeos quando a gente vai trazer conteúdo de alguns outros games. Tem algumas coisas legais que a gente vai fazer aí. Teve comentário aí de Ghost of Tsushima, Fukushima, Nakajima. Teve o outro vídeo ali também que saiu recentemente de gameplay do Goku lá no Dragon Ball Fighters. A gente vai comentar sobre tudo isso em breve. Então fiquem ligados aí pra ter conteúdo sobre várias outras coisas também. Exatamente, meus amigos. A gente pretende variar bastante aqui os conteúdos. Claro que o nosso foco vai continuar sendo Mortal Kombat. É o nosso carro-chefe. A gente gosta de fazer. Mas os jogos novos que forem aparecendo aqui, que agradem a gente também pra caramba, entendeu? Como Ghost of Tsushima ou Dragon Ball. A gente vai trazer e comentar. E esperamos o apoio de todos aqui, né, Alan? De todos. Mas então é isso. Vamos ficando por aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente mostrou. Dos stage fatalities, dos brutais aí do nosso querido Robocop. Se vocês estão animados com o personagem. Se vocês querem, de fato, ver esse nosso vídeo de referências do personagem. Que vai ser muito interessante também. É curiosidade. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo. E no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pro pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... E aí E aí E aí E aí E aí